Num cantinho um violão Esse amor com uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela ver se o corcovado é dentor Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade e meio amor La-da-da-da-da La-da-da-da La-da-da-da-da Amém.